Música As chaves de 28 motos niveladoras e 90 caminhões caçambas foram entregues aos prefeitos de 118 municípios da região da Serra pelas mãos da presidente Dilma Rousseff e do governador Tarso Genro no teatro da Universidade de Caxias do Sul Esse programa que a presidenta Dilma criou dentro do parque prevê que cada município que tenha até 50 mil habitantes receba uma retroescavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba com o objetivo de ter melhores condições de cuidar das estradas e sinais do nosso interior São 5.061 municípios em todo o Brasil que estão sendo beneficiados Por que é importante? Por que esses municípios têm que ser considerados? Por que eles têm que ser ajudados? Porque eles são as unidades da federação mais frágeis Por isso nós estamos nesse processo de apoiar esses municípios e apoiar significa fornecer instrumentos de gestão Na ocasião também foram firmados contratos no valor de 59 milhões de reais entre o governo federal e a prefeitura de Caxias do Sul O dinheiro vai ser usado no transporte coletivo urbano e na pavimentação de estradas e calçadas E aí E aí